Bom dia, sejam bem-vindos a mais uma videoaula pessoal de 6º grau no dia 4 de 10 de 2019 Dica 2386, vou mostrar como criar o Convox no Indepth Estou aqui em uma projetura privada, assim como eu tinha criado o Nixbox representante Eu vou vir aqui criar um Convox, vou colocar aqui, vai ser por arquivo a query Eu vou escolher cadastro, vou escolher representante Eu vou mostrar o nome, a classificação por ID O meu retorno vai ser por ID O próximo, o nome do Indepthcombo será representante Vamos testar agora, nós temos aqui embaixo representante E podemos selecionar aqui o nosso representante Na aula de amanhã, eu vou fazer a mesma coisa Vou escolher aqui e vai aparecer os seus clientes Compartilhe o canal do Bama de Matos nas redes sociais Isso valeu, tchau!